Dúvidas sobre o preparo físico assombram o Corinthians, o Lucas Piton virou reserva muito por esse motivo, mas agora a gente tem o Roberto Carlos Argentino e até o momento ele não tá tão bom assim, vamos ver na sequência porque hoje tem decisão na nossa Master League. Vamos encarar o Havaí na terceira rodada, a terceira fase da Copa do Brasil que é uma competição que a gente não tem, aliás a gente ainda não conquistou nada com o Timão, estamos fazendo um super trabalho de remontagem no nível lenda. E olha só, aí esse nem se fala né mano, o desafio grande, o principal jogo desde o início dessa série é contra o Curicó Unido, a gente tem uma boa vantagem por 2x0, mas sabemos muito bem que não tem nada ganho, ainda mais que o jogo é lá no Chile. Mano, temos a sorte de ter o time aí completo, porém pra esse jogo contra o Havaí a gente vai ter que dar uma poupada brusca, ainda mais que temos jogadores seta pra baixo, o Cano, o Fagner e principalmente o Balbuena. Não temos o Felipe Augusto, o jovem garoto aí do Timão, ele tá com 18 anos, mas tá lesionado, vamos meter o Yuri Alberto porque sim senhores, o restante todos são reservas, a gente tá focando tudo na pré-libertadores. Vamos lá mano, sabemos, o time é reserva, mas o objetivo é chegar o máximo possível na distância aí da Copa do Brasil, disputando a Libertadores, quem sabe até a Copa do Brasil a gente leve esse caneco mano. É Corinthians, mesmo o time sendo remontado, a gente sempre tem que visar o número 1 de todos, então vamos lá pra cima, tá, manda a série, vai lá mano. Se torna o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Autores do árbitro, bola rolando, Corinthians vs Havaí, terceira fase da Copa do Brasil. Tem mais uma bola chegando no Lucas Silva, o domínio dele ali arrancou no perigo, passou pelo Bauerman, Morato, e ele vai dar pênalti, ele vai dar falta de ataque, falta de ataque mano. Bola no Bauerman, já tá jogando aí com o Rodinei, vamos lá time, muitos reservas aqui mano, tem potencial pra serem titulares do Corinthians e esses jogos são decisivos pra eles, tem que jogar muito. Olha o Mauro Júnior pro Yuri, pro Yuri Alberto, gol do Corinthians, começamos bem rapaziada, com o time 99% reserva, só o Yuri Alberto de titular porque não tínhamos um outro centroavante, ele já começa bem. E como eu falava sobre ter oportunidades mano, e agarrá-las, o Mauro Júnior deu a assistência e o Rodinei começou a jogada ali também. Bola já tá no Rodinei, toca por cima aí no Gustavo Silva. É o Corinthians jogando hein, os reservas foram muito mal na outra oportunidade que eles tiveram, mas nessa tão jogando muito bem, tem o Mosquito de novo, bateu cruzado! Ih, mano, não esperava esse goleiro. Lucas Pitão pra levantar essa bola na área, segunda trave, o Mosquito sobe, bola sobra no Mauro Júnior, golaço! Caraca mano, ele meteu uma cavadinha sinistrona, a gente ia fazer um golaço! Bola beija o travessão e essa merece muito o replay. Olha qual ele, mano, esse Mauro Júnior é o que eu falo véi, ele tem potencial pra ser titular do time. Só falta voltar aquele ânimo pra provar que ele sim é o Messi brasileiro. Mais uma bola lançada e o Morato dominou. É o Havaí chegando, o Rodinei aperta na bola, mano, na bola e vem o Corinthians pro contra-ataque, bola pro Mosquito, vai! Pegou, agora, espaço na beirada, espaço também na ponta, Pedro Raul carregou, soltou a bomba! Iuri no rebote! O Corinthians de 0 lá tá jogando demais! Que sapatada do Pedro Raul! Travessão e fica em cima da linha. O segundo tempo já tá em andamento, bora que bora, né mano? Mantém o que a gente jogou aí no primeiro tempo e tentar ampliar esse placar pra gente ficar de boa lá na ressacada no jogo da volta. Olha o Pedro Raul, tentava a bola ali no Yuri, ela volta com o Mosquito. Ah, atrás ainda com o Fausto Vera, Mauro Júnior, o Messi brasileiro, toca ali com o Misha. Vamos passar Mauro Júnior, bolão do Michael pra ele, olha o Mauro Júnior! Foi empurrado, hein? Foi empurrado, ele tentou, foi cavar o pênalti. Um toquezinho bobo ali, o juiz não daria pênalti jamais. Mas o Havaí vem de contra-ataque. Bola perigosa ali, hein? Jean-Pierre! Boa, irmão! Boa, irmão! E vai dar pênalti. Ele vai marcar a penalidade. Jogadores não se entendem. Juizão parou o lance. Será que foi fora da área? Será que foi fora da área? Cara, veio! Foi pênalti, mano! Eu como? Controlando aqui o Corinthians, eu tenho que ser sincero, mano. Foi pênalti! O Havaí vai reclamar desse lance por um longo período se eles não fizerem um gol de falta, cara. Mas muito pênalti, ó. Momento exato que o Bauerman toca no zagueiro do Havaí. Independente, no atacante, né? O Jean-Pierre, ex-Grêmio. Independente se ele tá fora da área, o corpo ou não, o que vale é o toque. Cara, ó, aí! Agora, véi! Agora que ele tocou, mano! Olha, muito pênalti, véi! Mas muito pênalti mesmo! E o Jean-Pierre é ele mesmo quem cobra! Explodiu na barreira, voltou! Guardou! Então, pelo menos, acabou a reclamação, né? O Havaí fez o gol na jogada. Mauro Júnior traz ela ali com o Yuri Alberto Calcanhazinho. Pedro Raul vem pra conversa, a tabela flui. Olha o Pedro Raul! Não conseguiu dominar. Bauerman! Bola adiantada aí no Pedro Raul. Vamos chegar, Yuri. Aí o tapa é bom. É no Mosquito, chega em Sandecido, Gustavo Mosquito! Perdeu, Mosquito! Aí tu me arrebenta, irmão! Aí você arrebenta a torcida do Corinthians. Bola lançada aí pro Mosquito. Vamos lá, Corinthians! Reta final do jogão. Gustavo Mosquito pro Pedro Raul! Ha, 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 ha! Ai, não é o dia do nosso 99! Ele acertou, mas no travessão que ficou na linha. E agora um bolão do Mosquito. Ele cabeceia por cima. Cara, hoje não era o dia do Pedro Raul. E é o Corinthians descendo novamente. Pode ser a última bola no Yuri na cara do goleiro! Oh, perdeu também, velho! Essa quantidade de gols perdidos do nosso centroavantes hoje podem fazer uma falta danada. O time é todo reserva com exceção do Yuri. Mas, cara, a gente jogou muito bem, mano. Só tem que caprichar nessa última aí, que é a finalização. Vai acabar o jogo na Neoquímica. O Havaí vai jogar por um 0x0 na ressacada no jogo da volta. Mas não vamos esconder nada, né, velho? A gente vai ser sincero. A gente tá esperando desde o início desse episódio o jogo de agora. A decisão na pré-libertadores. Bora carimbar uma vaga aí, mano, na fase de grupos. E o Tite tá muito concentrado. Vamos ver se valeu a pena poupar todo mundo, exceto o Yuri. Ah, o Hudson seta pra baixo, mano. Mas só ele também. A gente tem o Mosquito ali, bem fisicamente ainda. Vamos começar com o Mosquito. E temos o Romero, né? Vamos começar com o Romero, 100%. E Yuri vai jogando. Pedro Raul pode entrar na segunda etapa. E o garoto Felipe Augusto tá voltando de lesão. Bora, mano. Bora lenhar essa partida, né? O Química Arena a gente venceu por 2x0. Agora jogamos até por uma derrota com um gol de diferença. E o estádio tá lotado, mano. Não é modesto, mas a torcida chilena do Curicó lotou ele. Volta pro Corinthians até pra tentar uma bola na área. É o que o Renato Augusto faz com o Yuri Alberto. Tocou pro Cano, bateu em cima da marcação do Curicó. Bola volta com o Andréas. Aí desloca no Romero. Botou pra trabalhar o goleiro. Renato Augusto, pra mandar essa, tu tá ligado que ela vem no veneno. Bola ali pro goleiro tirar. Mais uma sobrando com ele. Rolou no Andréas. Prepara o Canudo. Toca no Roger Guedes. Mais uma do goleirão. E tem o Renato ali pressionando. Mas com falta. Bola de velocidade ali o Curicó. Mas a gente tá fechando bem o meio, né? O time tá jogando pra frente, procurando gol e tal. Mas sabe se defender sempre, né? O time tá jogando a vida nessa pré-libertadores. Aí o Cortez, marcado pelo Balbuena. Renato também chega. Romero. Todo mundo fazendo sua parte. Aí o Fagner em cima do Lafuente. Girou bem, tem habilidade. Chegou dentro da área. Opa, Renato. Vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti, cara. Eu não acredito. Renato Augusto com toda a experiência, mano. A gente tá segurando pra marcar. Ele vai e erra o bote. Acaba acertando 37. Pênalti, claro. Mais um pênalti bem infantil. O atacante tava de costas pro nosso gol. Vamos lá. O Cássio pegou um no último jogo. Não, no último vídeo, se eu não me engano. Vai, Cássio. Ah. 2 a 1, manos. 2 a 1 no agregado. Curicó unido. Fritz. Ah. Tenta dominar ali o Curicó. Marca só. Olha onde tava o João Vitor pra dar o bote. Volta lá pra zaga, João Vitor. Balbuena. Ah, ele também, né, mano. Esse juiz é caseiro pra cacete, mano. Qualquer lancezinho bobo, ele já tá marcando falta. Olha o desarme. Balbuena na bola. Literalmente 100% na bola. O Curicó tem uma bola perigosíssima. Nem vou no manual com o Cássio, que ultimamente tá falhando. Oh, rede. Mano. Cara, a gente tinha dois. Dois de vantagem. Duas, duas bolas paradas. Um pênalti, uma falta. O Curicó iguala o marcador ainda no primeiro tempo. Bola no ângulo, velho. Nem se a gente fosse no manual, pegaria essa se tivesse já lá no canto. Eita. Será que teremos a maior zebra da história das Libertadores com 2x0 ser revertido pro Curicó unido? Todo poderoso Corinthians. A gente não pode deixar isso acontecer. Aí tem o Fagner. Aí tem linha de fundo. Tem Timão. Bola na área. Germancano. Briga. Volta. Olha o Renato pro Yuri. Isolou. Curicó vai buscar o terceiro gol, hein, mano. Eles não tão desistindo. É um time muito aguerrido. Aí o Romero. Vamos chegar junto no Yuri. Vai. Tapa de primeira com o Germancano. Cavou ela de três dedos. O Yuri vai chegar nela. Chegou. Dominou. Zagueiro tirou. Eles vão dar muitas faltas, mano. Sinceramente, até pra gente ele tá marcando umas faltas bobas. Olha aí o Renato Augusto experimentou direto. Voltou pro Cano. Briga. Sobra. Aí o Cufré. Vamos lá, Roberto Carlos. Argentino. Bola nu. Roger Guedes tentou a caneta. Segue o lance. Ainda o Timão. Mas eles cortam. E eles têm contra-ataque. A gente vai ter que matar essa jogada. João Vitor e Renato Augusto. Já tem o Timão com a posse de bola. Sai daí, João Vitor. Bola chegando no Romero. Adianta ela um pouco mais à frente. Aí o Germancano esperou o Yuri passar. Preferiu no Romero. Vamos, Romero. Cavou de três dedos. Oh, Cano. Era pra ir correr em direção à bola. Não tentar cabecear com ela lá na frente. João Vitor briga. Bola sobra no Andréas. Aí já tem o passe da qualidade. Esticou essa agora, mano. Agora, time. Vamos lá, Roger Guedes. Vamos chegar. Os atacantes estão vindo. Roger Guedes cruzou no Yuri. Zagueirão não deixou essa bola chegar. A gente vai ter mais uma cobrança de escanteio aí com o Renato Augusto. Levantou com curva. Germancano. O goleiro busca. João Vitor. Ganha de cabeça. O Roger Guedes já domina. Toca aí pro Renato. Oh, bolinha que adiantou, hein. Era o passe na medida pra dois centroavantes pedindo ela. Vamos mais. Vamos mais, Corinthians. Yuri Alberto protege. Escapa da falta. Lindo lance do Yuri Alberto. Sensacional. Se o cara não fizesse a falta, a gente sairia em direção ao gol. E é o primeiro amarelo aí do jogo. Olha só. A gente puxou, tirou de dois. E o Andréas tá preparado, mas o Yuri também tem o mesmo potencial e já fez gol de falta. Pediu pra bater essa. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. E na trave. Na trave. A bola do Timão não entra por um milagre. Vamos pra mais um escanteio. É pressão do Corinthians. Bola muito aberta. Roger Guedes tentou mandar pro meio. Vai sobrar com ele. Vamos, Guedes. Vamos, Roger Guedes. Mais uma que explode na marcação do Curicó. Temos outro escanteio. Renato Augusto já com a perna doendo. Levantou mais um cano. Brigou, deixou essa bola passar. E, cara, quase pinta ali pro Romero. Curicó afasta. Minutos finais. 2 a 0. Tudo indefinido. Por enquanto, prorrogação. João Vitor recupera a toca no Andréas. Adiantou muito mal o Andréas. Que passe errado foi esse? Olha a bola ali nas costas. João Vitor protege pro Cássio pegar. Não sei nem se vai ter prorrogação. Pode ter até pênalti, mano. Vamos lá. Adianta essa bola pro Romero. Tem aproximação ali dos pontas. O Romero veio chegando. Yuri Alberto recupera essa. Vamos tocar de novo no Romero. Encosta ali o Fagner. É tabelinha do timão. Bola pro meio. Roger Guedes tá pedindo. Renato manda no Yuri. Agora pro Cano. Vai pintar no meio. O Romero dominou. Bonito tentou. Passe pra finalizar. E olha só o que temos agora. Contra-ataque. Mata ele. Valbuena. Espetacular no desarme. 4 minutos de acréscimo. A bola do jogo tá aí. O Romero tem que caprichar. Mandou pro meio. Não chega no Yuri. Volta com ele de novo aí. Renato Augusto. Carimba. Explode. O Fagner aparece. Pode fazer o chuveirinho na área. Ele faz. Ele manda. E Yuri não alcança. Volta no Andréas. É pressão. É minuto. Final. É último lance. Romero. Parte pra individual. Chamou o Fagner. Olha mais atrás. O Andréas tá ali. O Renato apareceu. O passe. Não chega pra ele. Fim de jogo, mano. Que reta final absurda. O Icoa Unido conseguiu tirar os dois gols. E a gente vai agora pra decisão. E é isso, cara. A gente optou por deixar os melhores aí em campo. E a gente vai pros pênaltis. Não tem realmente prorrogação na Libertadores. E olha só que loucura. A gente jogou muito mais, mano. O Curicó finalizou três vezes. Dois gols nas bolas paradas. E a gente finalizou nove. Nove chutes do Timão. Mas aí não tem o que dizer. A gente tem também os melhores cobradores. E vamos iniciar com o melhor deles, né? Que é o Cano. Renato Augusto vai ser o segundo. Vamos deixar ali o Roger Guedes sendo o terceiro. O Andréas no quarto. E o Yuri Alberto, quem sabe? Pra decidir essa parada pro Timão. Todo mundo aí, mano. Todo mundo aí ansioso. Cruze, hein? Os dedos torçam aí pra gente avançar pra essa fase de grupos. Esse canal não tem reset. Então não se assuste. Se der BO aqui, mano. A gente vai com tudo. Vamos tentar o melhor. Temos o melhor pegador de pênalti da América. Cássio no gol. Vai que é tua, Cássio. Vamos na boa. Vamos na boa. Vai, vai. Vai, preparou. Olhou o canto esquerdo. Cássio! Pegou! Canto esquerdo do Cássio. Defesa! O batedor bateu no canto direito da visão dele. E o Cássio na esquerda da visão do goleiro. Vamos agora com o Germancano. Na teoria ali, no quesito, é o melhor cobrador do nosso time. Preparou o argentino. Ele é finalizador nato. Vem a bombar! Boa, cano! Cobrança rasteira, forte, indefensável. Curicó unido. Tá em desvantagem. E olha que o goleiro deles foi muito bem. É a vez do Fritz. Fez o gol do pênalti no tempo normal. E faz de novo. Curicó segue embalado. Tenta ainda buscar e vão secar agora o Renato Augusto. É bola pro nosso camisa oito. Preparou. Ele bate com a direita. Vem bola pra fora. Eu não sei se é o cansaço, mano. Porque o Renato Augusto cansa demais. A perna pesou pra ele. Vamos lá, Barrientos. Ah, mano. Barrientos. Barrientos o segundo pra eles. Roger Guedes na parada. Agora vem o camisa dez. O Curicó pode ir. Não vai. Tudo empatado. Eles não vão ficar na frente. Quarto pênalti agora. Eu vou pular naquele canto, mano. O Garcia tá olhando nele, ó. No canto esquerdo do Cássio. Cássio. Pegou, pegou, pegou. E aí o Andréas Pereira. Vamos lá, Andréas. Vamos, Andréas. Capricha nessa bola. Olhou pro Serda. Partiu. Bateu. Nossa, mano. Tá de brincadeira. Os caras tão com o pé pesado, véi. A gente tá segurando um pouquinho pro canto. Mas eles tão finalizando pra fora. Ele perdeu e vem. Cássio de novo. Defendemos o último. E Yuri Alberto. O pênalti que pode levar o Corinthians de volta. Fazer de grupos da Libertadores. Vamos lá, Yuri. Vamos, Yuri. Respira, Yuri. Respira, Yuri. Vem pra bola. Partiu. Olhou o goleiro. Vai bater, Yuri Alberto. Acabou. Deu o Corinthians mesmo com desespero, mano. Um terror. Que jogo foi esse? Duas bolas paradas, mano, criam um drama. A gente dominou a partida inteira. Mas as bolas paradas, o Curicó venceu por 2x0. E igualou aí os 2x0 da Neoquímica. Mas o que vale é que a gente tá agora na fase de grupos da Liberta. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com mais emoção nessa Master League que tá, ó. Delícia. Só mostrando que o São Paulo, sim, mano. Eles também passaram aí na pré-Libertadores. O São Paulo ficou em oitavo. Então deve ser que um brasileiro venceu a Libertadores. O G8 também deu vaga pra Libertadores. Olha que curioso. Agora sim, tamo junto.